E aí, galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal, o que é bem-vindo, só o vídeo, please, galera, tô com o vídeo de novo pra vocês, hein, mano? Vídeozão do brabo aqui de 8BallPol, e seguinte, galera, mano, hoje eu tô... me deu gatilho pra jogar o quê? Pra jogar sem linha-guia, beleza, galera? Hoje eu tava jogando... hoje não, né? Essa semana eu tava jogando sem linha-guia na minha live, tudo tá aberto, nossa, eu tava macetando, eu tava jogando melhor aqui com linha-guia. Então, vamo tá lançando, cês sabem que sempre depois de um, né, um tempo, eu faço esses vídeos jogando sem linha-guia, né, mano? Mano, vamo ver qual que tá melhor aqui, mano, se... vai assim mesmo. É, depois de... sempre eu gravo um, depois de um ano eu posto de novo, né? Então, vamo jogar aqui em Istambul, mano, sem linha-guia, 9Ball, né? Vamo ver se vai dar bom, mano. 9Ball, não sei se 9Ball é uma boa escolha, né, mano? Fora que a... ixi, cara, os caras... mano, eu não gosto de jogar aqui porque os caras têm sorte, tá ligado? Os caras dão uma bicuda e essa mesa, se eu não me engano, não precisa nem designar caçapa, né? Ó lá, ó, vou ter que fazer o quê? Vou fazer... meter uma porrada aqui, ó, não vai nem cair, galera, essa bola aqui, ó. Vem cá, mas vamo tentar, ó. Ó lá, o que que eu disse, ó? O que que eu disse? A minha sorte é que ele ficou trancado, mano, ó. Eu devia ter metido uma porrada pra matar essa 9 aí, né, mano? Mas beleza. Vamo lá, galera, ó. Pegamos o Kaled, você vai ficar caladinho, bebezinho, ó. Ixi, vai falar que relou na amarela. Putz, mano, relou, olha isso, galera. Mano, eu nem vi a jogada que ele fez, mano. Eu vi aí que ele tava trancado, nem passando pra amarela tava. Ele vai me matar ainda, galera. Por isso que eu odeio 9Ball, mano. Ó, ó, galera, mano... Não, mano, sério mesmo, galera. Mano, eu não consigo acreditar que esses Kaled matam numa força dessa sem linha guia, tá ligado? Numa confiança dessa, ó. Normalmente quando você tá jogando sem linha guia, as bolinhas que você mira batem um pouco na caçapa antes de ir, tá ligado? Porque você não consegue acertar perfeito, né? Agora pode ver que esse maninho aqui, ó, vai tudo certinho no meio, tá ligado? No meio, mano, do bagulho. Ó, ele é pilando lá, porque, ó... Ó, o que a gente normal faria? A gente é no meio, né? Mas por que ele vai lá no fundo? Porque ele tá com linha guia e vai pegar a ruxa depois, ó. Ah, não, beleza. Será que... Será que... Acabou a linha guia dele, mano? E essa bolinha aqui, mano? Será que cai, ó? Vou jogar pra bater na vermelha e depois a branca continuar seguindo e matar a amarela. Será que vai dar, ó? Beleza, galera. Ah, galera. Ah, mano, olha esses maninhos de... De rask, mano. Dá uma manada com o Guilherme. Então você vai tomar, mano. Sai, sai, estupro. Mano... Ah, mano, devia ter 9 baldes. Na próxima eu vou normal, galera, tá ligado? Quantas bolinhas tem no jogo? Não é 7 contra 7, né, mano? Eu não vou em 9 balas, não, porque esses caras têm muita sorte, mano. O jogo fica tudo aberto e esses maninhos de tacar, mano. Mexi a bolinha, mano. Não era pra mexer, Guilherme, seu burro. Tinha que estudar a saída aqui, ó. Tradicional zona, ó. Ó, ó. Mata uma, vai. Ah, não, mano. Matei... Matei, né? Branca. Olha aí. Matei a laranja ainda, mano. Oh, vil... De vil... Ah, não, mano. Eu não consigo, mano, ter paciência pra esses caras, velho. Olha o jogo todo aberto, mano. O cara é belgo, mano. É o belga, mano. É o bélgico, mano. Nossa. Olha que louco. Galera, ó. Mano, eu não consigo entender esses caras. Mano, que oito popô esses caras jogam. Olha lá, galera. Eu falo, mano. Matou as duas ainda. Ah, não, galera. Esse... Não. 9 bal... Mano, mano. Nossa, por isso que eu não jogo 9 bal, mano. Os caras não sei, mano. É doente. Olha lá, olha lá. O que que eles falam? Olha, olha. Ah, mano. Mano, que coisa fina de assistir, mano. Olha isso, galera. Os caras não miram pra matar na caça. Eles miram pra acertar em outra... Olha, olha. Sua pancada, mano. Depois é roxa ainda? Ah, não, galera. Olha isso. Mas agora eu quero ver, ó. Ah, foda que tá fácil, galera. Mano, nunca... Olha, 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 olha. Mano, quase esse cara mata na cagada. Os caras nem miram, galera. Olha que coisa nojita, mano. Os caras não miram. Os caras parecem... Toma! Não, velho. Parece os maninhos que eu conheço aí, mano. Postura com medinho. Postura, mano. Beleza, mano. Galera, as caçapas mais fáceis que tem pra matar sem leanguinha... No meio pra mim, tá ligado? Não sei porquê, ó. Só não vai de branco. Eu quero pegar a amarela numa tabela, ó. Ah, mano. Coloquei muito efeito, mano. Mas vamos tentar. Vamos tentar. Vamos ver se vai dar. Vamos ver se o ângulo vai ajudar, ó. Beleza, vai ajudar. Vai afeitar um tudo aqui, ó. Pra bolinha subir. Ah, mas... Ó, pancada, mano. Que aqui eu sei que vai cair, tá ligado? Então mete a porrada, mano, ó. Então se toma! E não se toma! Cadê? Cadê? Ó. Vim! Dá pancada com o que eu queria, mano. Não, não, não. Não joga... Ah, mano. Deixa eu sair fora, mano, ó. Vamos jogar aqui, mano. Que aqui é mais... Mano, eu quero ver, mano. Tomara que eu não seja jogo de duas, né, mano? Porque pelo que eu vi, você enligueia, você faz o quê? Você mira na bolinha, qualquer bolinha, mete a porrada e o que você matar tá no jogo, né? Eita, pega, mano. Nível 10 contra nível... Nossa, galera. E se eu perder pra um cara desse, mano? Minha reputação fica onde? Beleza, mano. Ele matou ali, Strata, né, mano? Osama Bin Laden. Aí, galera. Pra você ver como o jogo é justo, mano. Nível 10 contra nível 1564, mano. Ah, véi, não. Injustiça 1, mano. Ah, não, Miguel. O que você tá querendo fazer nessas minhas aí também, né? Ó, maninho... Mano, provavelmente, véi. Ele tem... Ele é tipo... É a conta Smurf dele, tá ligado? Ele tem outra conta, mano. Olha lá. Ele tem a noção, mano. Quem é nível 10, mano, nem noção de... Mano, não sabe nem o que é liso ou listrado, tá ligado? Ele fica mirando em todas as bolinhas até achar a bolinha que não fica preto, né? Olha lá. Que não fica assim, vermelho. Então, vamos lá. Vamos ver o que ele vai fazer, ó. Ah, galera. O mano entende, mano. Ah, não, maninho. Não é... Não é... Ó, se ele jogar forte ainda, ó... Não, beleza. Ele não jogou forte, né? Ele vai ficar trancado, provavelmente. Só que nunca que esse maninho aqui é a primeira conta dele em nível 10, tá ligado? Ele tem noção, mano. Mentira que você tá falando isso só porque você vai perder aí pra não ficar menos feio na sua pilanta. Ó, não passou. Ô, Zanabin Laden. Só ele porque já passou, filha da mãe. Me dispousa. Olha lá, ó. O que que eu falo, mano? Ó, os maninhos dão porrada e que matar, matou. Beleza, galera. Vamos lá, ó. Pegar a verde aqui, ó. Ó, uma verde, ó. Fraquinho, beleza. Ai, passa pra... Ah, pra marrom. Beleza, passou pra marrom. Vamos pegar essa marrom aqui, ó. Que eu já tenho que pegar a vermelha depois também, ó. Feitinho aqui, ó. Beleza. Maczera. Vamos ver aqui agora, ó. Será que dá pra pegar a laranja já, mano? Não passou. Então, ó. Pega a vermelha aqui, ó. Feitinho aqui. Nossa, galera. Mano, eu coloquei o efeito errado, tá ligado? Tomara que passe na laranja, senão ferrou. Aí, que sorte, mano. Passou na laranja, mano. Se não passasse, eu tava off. Volto pra pegar a amarela, ó. Beleza. Belezinha, belezinha. Vamos pegar essa amarela aqui agora, ó. Feitinho aqui pra azul ir lá pra boca, pra ficar mais fácil, entendeu? Galera, aqui no nosso barro, o quê? Quanto mais próximo da borda tiver, mais fácil, né, mano? Então, beleza. Talvez dá até pra gente lançar uma tabela no meio de novo, será? Ó. Mac. Feito aqui, ó. Quero ver que a branca passa no meio da preta e da laranja, ó. Nossa, galera. Mano, errei, véi. Como eu errei, mano. Mano, tô com vergonha. Galera, vou perder pro nível 10, mano. E agora? E a minha roupa... E o que é meu soft place, mano? Vai ficar onde agora? Nossa, galera. Como errei essa bolinha, mano? Não sei. Acho que eu joguei muito forte, né? Assim vai errar, maninho. Nossa, mano. Eu disse, véi. O foda, mano. É que eu tô off agora, né? Não passa em lugar nenhum, mano. Ou será que ali passa? Será que ela é mais fácil? Eu errei, né? Vamos tentar, ó. Ir posicionando... Pra pegar a preta depois ainda, ó. No meio. É, galera. Sabia, né, mano? Putz, mano. Vou te, véi. Vou perder pro nível 10, mano. E aí agora, mano? Putz, Guilherme. Você só posta as que ganha, mano. Galera, infelizmente, esse vídeo aqui vai ter que corromper, mano. Esse vídeo aqui vai ter que corromper, ó. Se ele matar, eu vou ficar... Nossa, mano. Olha lá, o que eu disse? Vou ficar trancado ainda, ó. Porque a roxa não vai passar, ó. Vai, por favor. Fala que vai. Uh, beleza. Passou, mano. Agora é o seguinte, mano. Eu vou me redimir, entendeu? Eu vou ter que fazer uma tabelinha, ó. 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 Nossa, ajeitei perfeito. Deixa eu ver um bagulho aqui, mano. Não, eu ia matar ali em cima, mas eu vou de branca, tá ligado? Eu não consigo ver a mira secundária. Então, eu vou matar aqui embaixo mesmo, ó. Vou matar aqui embaixo mesmo, ó. Tá duro o dólar. Ah, não, véi. Nossa. Tô bravo, mano. Ah, não, galera. Ah, não, mano. Ah, não, mano. Não, não, não. Já, já, já. Cancela esse vídeo aí, mano. Por favor, mano. O Zomabinho lá, não erra, mano. Não erra, por favor, mano. Me dá mais uma chance. Isso, beleza. Joga assim que você erra. Eu vou matar... Eu vou matar o apreito, ó. Mano, agora vai, mano. Eu vou matar nessa boca aqui, ó. Nessa boca que ele tentou ir na vermelha aqui, ó. Ah, não, mano. Essa aqui eu não erro, ó. Essa aqui, mano, tá morta, ó. Puta que pariu, mano. Tô muito ruim, véi. Olha, olha. Passou longe. Ah, não, galera. Pô, meu Guilherme. Cadê você? Cadê o Guilherme que não dá chance pra ninguém, mano? Nossa, véi. Olha, maninho, olha. Mano, eu sei que tá mais feio, mano. Eu errando ele, né? É lógico que é eu, mano. Que eu que sou o protagonista. Ixi, assim, ele vai acertar, hein, mano. Se jogar forte, erra. Olha, não errou nada. Beleza, mano. Gostei. Ó, o bagulho é... Ixi, mano. Tomara que... Isso, isso. Vai no meio, vai no meio. Não, vai não, mano. Vai no meio. Ixi, galera. Vou perder, mano. Perdi pro nível 10 on, mano. Olha. Olha, humilhado on. Ui, quase, mano. Galera, agora vai, mano. Agora eu vou matar aqui, ó. Agora vai, mano, ó. Fecha mais três. Beleza, ó. Essa força. Ufa! Ufa! Nossa, galera. O nível 10, mano. Você, infeliz... Mano, não. Obrigado, nível 10, por não ganhar de mim, mano. Você teve muita chance. Mano, eu vou tirar um print disso aqui, mano. Que tá muito engraçado, galera. Mano, vamos ao último aqui, ó. Vamos 9 bal pra ir rápido, beleza, galera? Mano, quase... Ah, não, galera. Mas... Pô, mano. Nossa, na live eu tava acertando todas as tabelas. E agora eu errei as facinhas, mano. Ah, não, mano. Olha o árabe pagando simpatia com os BR, mano. O maninho é egipiano aí, mano. E tá nos clãs dos BR, ó. Vem quem quer. Ah, não, mano. Posto... Ah, galera. Eu vou jogar igual os maninhos... Mano, eu vou jogar igual os maninhos 9 bal, ó. Sem linha guia, quer dizer, ó. Ó. 9 bal também, mano, ó. Ó. Então você toma, ó. Ó. Gostei, mano. Nossa, galera. Eu nunca mais vou jogar normal mais. Gostei, galera. Desse estilo de jogo. Ela ainda deixa o maninho trancado, ó. Mano, eu vou matar essa... Nossa. Galera, eu vou matar essa amarela. Tomara que ele não acerta na amarela. Não acerta, não, não acerta, não, não acerta, não, não acerta, não. Isso, beleza. Ah, não. Mas ele mexeu na... Nossa, galera. A amarela tava engatilhada pra matar. Mais um toninho aí, galera, ó. Agora é o quê? É assim, ó. Mirou na amarela. Toma. Toma, ó, ó, ó. Nossa, galera. Quase. Vocês viram, mano? Galera, agora eu vou jogar só desse jeito, mano. Gostei, mano. Gostei, mano. Vou só mirar na amarela ali, ó. Oi, mano. Ele tá me copiando, galera. Ai, não, não, não. Por favor. Ah, matou azul, mano. Beleza, pelo menos não foi a amarela, né, galera? Mano, vou fazer... Mano, agora é o seguinte. Mirou na amarela, na chefão, galera. Porque quem não sabe, quando você mata a amarela ali, ó, listrada, você ganha, né, mano? Ai, não, 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 não. Cola vermelhinha, cola vermelhinha. Beleza, ô, beleza. Tá certo, mano. Pra ele matar aí, vai ter que ser uma cagada, né, galera? Fora que eu não duvido nada desses caras, mano. Esses caras é sujos, mano. Ixi, passou, mano. Será que passou? Não passou. Oi, 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 quase ele mandou uma épica em mim, mano. Beleza, mano. Vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar essa vermelha aí com muita porrada, mano, ó. Com o efeito mais louco aqui, ó. Efeito pra baixo, pra quê? Pra ela correr o máximo que puder, mano, ó. Ó, aqui vai correr demais, ó. Ó, toma! Ah, não, galera. Dá pra mexer na amarela, mano. É, não mexe. Não foi do jeito que a gente queria, né? Beleza, galera. Vou fazer o seguinte. Eu vou mirar agora, ó. Galera, aqui é louco. Eu vou mirar a laranja lá na amarela agora, ó. Tá mirado, tá, ó. Toma! Nossa, galera, gostei, mano. Tô gostando desse estilo de jogo, galera. É a nova tendência, galera. Mano, essa aqui, mano. Se você não tá jogando desse jeito aqui, mano. Por isso que você tá ficando falido aí, mano. Você tá perdendo, galera. É a nova moda, mano. Bicudou salvo, né, galera? É o nome da modalidade aqui agora. Beleza, mano. Ó, vamos na verdinha. Verdinha, ó. Nossa, galera. Eu esqueci. É, galera. Agora que o jogo tá aberto, vamos parar de bicudar, né, ó. Pega esse aqui e faz subir. Mano, eu vou pegar essa amarela lá no meio, na porrada, mano. Naquele, na... Daquele jeito... Daquele jeito que você... Que vocês gostam, ó. Ó. Nossa, galera. Aqui é porrada, mano. Deixa eu ver. Ó, mirei reto, ó. Vou mirar bem reto, bem no meio. Beleza, se eu mirar reto, não vai. Vai muito pra direita. Então, o que que eu faço? Volta um pouco. Coloca a efeito pra trás. Volta um pouco. Nossa, tá na re... Tá na... Mano, tá no pente, mano. Ó. Aqui. Ó. Só meter a porrada, ó. Nossa, meu Deus. Eu... Eu sou muito... Bom, mano. Nossa, galera. Mano. Ó, quem pegar essa tendência de jogar, hein, mano? Vai ficar milionário fácil, beleza? Mira na amarela e desce a lenha, mano. Desce a porrada. Desce a madeira, mano. Desce a... Ixi, postura. Beleza, galera? Esse foi o vídeo, mano. Deixa o like se você gostou. Se inscreve no canal. E comenta se vocês querem que eu jogo mais aí, mano. Não sei se vocês querem que eu jogo 9-Ball. Se vocês querem que eu jogue sem linha guia, torneio, entendeu? E é isso, mano. Um grande abraço a todos vocês. E... Fui. Galera, quem quiser comprar ficha, chama no WhatsApp que tá na descrição, beleza? Ficha, nota, anel, tudo, ok? E é isso, mano. Tamo junto. Tchau.